Olá, boa noite, tudo bem com vocês? E hoje, quarta-feira, o Super Pop vai receber convidados que passaram por uma transição de gênero. Alguns deles viveram o arrependimento, gente, depois eu fiquei pensando, como assim, né? Arrependimento de transicionar. Como é que rolou isso depois, né? Vamos saber como foi esse processo, porque se arrependeram, como vivem hoje em dia. Com o corpo transformado e o que fez com que eles tomassem essa decisão. Realmente deve ser bem complicado, tá imperdível. Roda aí o nosso Super Pop de hoje. No Super Pop de hoje, vamos falar sobre a destransição de gênero. A gente tem que ter bastante responsabilidade nisso que a gente fala, porque muita gente me procura para falar de destransição. E eu vou dando corda para ver se a motivação é religiosa. E por que eu falo para tomar cuidado? Porque todo mundo que eu conheço, e ela está aqui, a Luísa está aqui, para provar a minha teoria, que destransicionou por medo de Deus, se arrependeu. Léo Áquila conta detalhes de todo o processo que enfrentou. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre me senti uma menina. Eu achava aos seis anos que eu era uma menina. Na minha cabeça não tinha outra possibilidade. Eu achava que eu era igual a minha irmã. Aí, eu lembro quando faltava cinco dias, eu lembro como se fosse hoje, faltava cinco dias para fazer seis anos. A minha mãe perguntou o que eu queria ganhar de presente. Eu falei, uma boneca. Robert Diego viveu um período como mulher e chegou a fazer a cirurgia de transição de gênero. A primeira vez que eu tive um contato com o conteúdo pornográfico foi com essa idade, sete anos. Então, foi muito precoce, né? Muito. E a partir daquele momento, eu tive um flash, que ser mulher era bom. Mas se arrependeu, hoje vive como homem e diz estar feliz com a destransição. Eu preciso de algo que é fora de mim para fazer com que eu encontre a verdadeira felicidade, que eu não iria encontrar na mudança do corpo. Também vamos conhecer a história de Luísa, que fez a transição, se arrependeu e por fim voltou a ser mulher. Eu nasci um menino, fiz a minha transição para ser uma menina, desisti, virei menino e desisti e voltei a ser uma mulher, que eu sou hoje, a Luísa. O super pop de hoje está imperdível. Não saia daí. E hoje eu estou aqui com ela, que estava sumida, Eleonora. Ah, que delícia, né? Sumida, mas sempre presente pelo pensamento, porque isso aqui é como se fosse minha casa. Meu apetá natural. Prazer, Lu. Está trabalhando muito? Graças a Deus, obrigada, Senhor. Eleonora, então você está solteira. Solteira sim, sozinha não. Mas, ó, pela alegria você vê que foi livramento. Eu acho que está bom, hein? Está dando certo, continue fazendo o que você está fazendo. Nossa, deu muito certo, agradeço, obrigada por nada. É, isso aí. E eu vou apresentar aqui o Robert. Tudo bem, Robert? Faz tempo que a gente não se falava? É, faz tempo. Eu passei uma temporada em Brasília e estou de volta em São Paulo. Brasília é uma cidade muito bonita. É, morei três anos em Brasília e voltei esse ano. Que bom. E a Tati, tudo bem, Tati? Oi, amor, tudo bom? Está bonita também, gostei do look, está uma gata. Obrigada. Estava com saudades. Também. Bom, hoje a gente vai falar sobre transicionar. Eu fiquei, assim, muito curiosa, porque as pessoas transicionam e depois voltam. Isso aí eu achei bem interessante. O Robert, por exemplo, ele já esteve aqui com a gente para falar sobre essa destransição. Vamos relembrar para a gente entender. Aos sete anos de idade, Robert Diego percebeu que era uma pessoa diferente. Bom, eu descobri, eu me entendi aos sete anos de idade que eu era um menino diferente. A minha preferência era por meninos, mas eu não identificava que eu era um menino. Então você, na adolescência, resolveu que gostaria de ser uma mulher. Eu descobri, aos 15 anos de idade, a possibilidade. A possibilidade. Aos 24 anos, resolveu fazer a cirurgia de mudança de sexo. Mudança de sexo eu fiz com 24 anos de idade, depois que eu já havia compreendido muito bem o mundo da travesti e o mundo da transexual, onde eu me identifiquei claramente com o transexual. Você, inclusive, tirou o seu órgão genital masculino. Sim. Mas Robert se arrependeu da decisão depois de anos, quando já estava de casamento marcado. Durante três anos eu passei muito bem dentro dessa identidade, criei aquela ideia, né? Vou casar, fazer família, vou fazer agora, minha vida vai mudar e eu vou ser quem eu sempre quis. Mas, ao contrário disso, os problemas só aumentaram. Por quê? Porque a gente acha, muitas das vezes, que na transição todos os problemas são sanados. Mas, ao contrário, são outros tipos de problemas que virão, como no caso. Por exemplo, ela fala pra uma pessoa que ela é uma mulher trans. Eu nunca iria dizer pra ninguém que eu era uma mulher trans. Eu iria morrer sem dizer pra pessoa do meu passado. E agora ele está no palco do Super Pop para contar detalhes dessa mudança. Robert, deixa eu entender. Aí, calma. Um dia, né, estava... Melhor você explicar, vai. Estava menino, aí virou menino, aí virou menino, aí... Não é que virou. Vamos... Transicionou, vou falar, né? Transicionou para a menina, depois destransicionou, é isso? Sim. Como funciona isso na sua cabeça? Um dia você sentiu que você tinha um outro gênero. E aí, dessentiu? É que não é tão sentir. Eu acredito que é mais de como você se percebe. É uma questão de mente, de consciência. Como a pessoa se percebe na identidade de gênero e ela se percebe de um jeito específico. Um menino nasceu menino, mas não se percebe como menino. Se percebe como uma menina na consciência. E aí, a partir disso, ele vai dando demonstrações, vai fazendo interações com a vida, vai descobrindo as coisas. E chega um determinado momento que a gente percebe que é possível viver esse sonho, essa idealização, esse projeto. É o que você acredita, é como você se vê. É como você se percebe, né? Sim. De início, você está naquele conflito. Será que sou? Será que não sou? Quem sou? É um conflito até natural na adolescência. Mas, depois de um tempo, você vai olhando e tentando se encontrar. E aí, é um processo que a gente vai fazendo de construção de mente mesmo. Desde quantos anos você entendeu que você, naquele momento, era menina com o gênero? A primeira vez foi com sete anos de idade. Como que veio isso para você? Assim, eu hoje consigo fazer uma internalização um pouco mais clara, né? É que é adulto, claro. É evidente, sou adulto. Mas, os primeiros toques que eu tive com os meninos, foi a partir da minha idade prematura de seis anos. E aí, todas as vezes que eu via que os homens tocavam o meu corpo, para mim, simbolizava a forma deles demonstrarem amor. Sim. A primeira vez que eu tive um contato com o conteúdo pornográfico, foi com essa idade, sete anos. Então, foi muito precoce, né? Muito, muito. E a partir daquele momento, eu tive um flash, que ser mulher era bom. Por quê? Isso é algo, porque como o homem tratava a mulher naquele momento da relação sexual ali. Que era como ele me tratava no momento que ele tocava o meu corpo. Então, na minha mente de criança, o homem demonstrava amor tocando o corpo e tendo relação sexual. E isso foi uma construção que, para eu chegar nessa resposta, demorou um bom tempo. Não é uma resposta simples. Sim. É, porque você teve que entender o porquê desses sentimentos em você. É, e eu tive que fazer essa investigação. É uma coisa que hoje algumas pessoas diriam que não há necessidade de fazer essa investigação. Porque nós nascemos assim, né? Você sabe. Porque quando você nasce assim, não se investiga. Você só vive aquilo que você é. E eu olho, particularmente aqui, e falo, talvez a gente poderia investigar um pouco mais a fundo as crianças e os adolescentes. Para ver se, em algum momento específico, tem alguma chave que vira. Um estalo. Um gatilho ali. Tati, desculpa, é que a gente vai entender o que você está falando. Você acha que... Porque muito se fala sobre esse tipo de visão, né? Quando a pessoa nasce biologicamente um sexo e ela se vê, se enxerga, se entende como outro sexo. O que ele contou aqui para a gente é que ele, quando era criança, teve um flash. Aconteceu alguma coisa que, no caso dele, ele acredita que tenha levado a essa percepção. Como psicóloga, como terapeuta, você entende que isso pode ser um trend, pode ser uma coisa que aconteça para alguém, para ele? Não, com certeza, para ele foi. O que vai desencadear, de repente, esse conhecimento vai ser muito individual de cada pessoa. Então, algumas pessoas vão simplesmente nascer e dizer, estou no corpo errado. Não tem filme, não tem isso, não tem aquilo. Simplesmente é. Outras pessoas, e a gente vê aqui o relato, e autêntico, pode ter um gatilho, alguma coisa que desencadeia isso. Como eu sempre venho aqui falar sobre sexualidade, eu sempre falo a mesma coisa, que a sexualidade é fluida. Nossa, eu adoro isso, eu uso sempre. Ela é fluida. Aliás, tudo é fluido agora. O negócio é tão fluido que escapa, sai fluido. Mas, justamente, o gênero também é fluido. Sim. Então, assim, a gente pode se manter numa extremidade e em outra a vida inteira. Pode mudar. Mas você não anda porque você não quer. E aí, a gente tem que pensar, não é como uma linha, pensa como pontos de diferentes momentos. Pensa como um círculo. Então, se não tivesse nenhum tipo de preconceito na sociedade que a gente vive, se sexo sexual... Fosse livre sem tipo de preconceito. Se todo mundo fosse livre em questão de gênero e também em questão de sexualidade, que são duas coisas completamente diferentes... Você acha que muito mais gente ia ser o que é? É muito mais possível do que a gente andasse nesse círculo. E é isso, ia andar num círculo e está tudo bem. Infelizmente, como é uma questão que é politizada, que tem tabu... Está melhorando, eu acredito. Não, sim, com certeza. Eleonora, você é uma dessas que você nasceu num corpo que não te pertencia, porque você sempre foi mulher. Sim. Olha, desde que eu me entendo por gente, eu sempre me senti uma menina. Eu achava aos seis anos que eu era uma menina. Na minha cabeça, não tinha outra possibilidade. Eu achava que eu era igual a minha irmã. Sim. Aí, eu lembro quando faltava cinco dias, eu lembro como se fosse hoje, faltava cinco dias para fazer seis anos, a minha mãe perguntou o que eu queria ganhar de presente. Eu falei, uma boneca. Claro. Porque eu via minha irmã brincando e ela era mais velha, eu falei que era uma boneca. Aí foi o primeiro choque de realidade que eu tive, que a minha mãe falou para mim, não, você não pode ter uma boneca, porque você não é uma menina, você é um menino. Aí, eu na minha inocência, respondi o quê? Então, me dá um boneco. Que bonitinha. Porque criança, né, foi o que eu respondi. E ela me explicou que eu não podia ter um boneco também, quer dizer, eu não podia nada. Na verdade, desde que eu me entendo por gente, vieram invalidando aquele ser, aquela criança. Você não pode sentar assim, você não pode ter esse cabelo, você não pode ter essa voz, você não pode se comportar assim, você não pode andar assim, você não pode falar assim, bate na cara e puxa o peito de cabelo, enfim. Vem invalidando a gente o tempo inteiro, esvaziando aquela criança para remoldar na sociedade, para caber nos padrões. E aí, quando a gente fala de padrão, serve para um papo bem perfeito, que cabe como uma luva para essa nossa conversa, porque a gente não pode padronizar as pessoas. Cada ser humano é um ser humano. Então, cada pessoa é diferente uma da outra. É por isso que eu acho que cabe ir e voltar. Quando bem convier, tem que ter essa liberdade. Porque tem gente que condena essa destransição, como se a pessoa tivesse cometido um crime. Não pode nem transicionar, e transiciona, se voltar, é um crime. Claro, isso aconteceu muito com o Robert, eu já entrevistei o Robert no meu canal, e ele já contou para mim que ele foi muito hostilizado pela própria comunidade LGBT. Exato, tem preconceito dos dois lados. Mas e aonde que eles querem? Dentro da comunidade também. E aonde que eles querem me pegar muito? Porque eles estão olhando assim, e eles não conseguem, dentro da comunidade mesmo, enxergar o que eles estão dizendo. Porque se a gente fala que identidade de gênero e orientação sexual são coisas distintas, eles querem fazer o quê? Ah, então você destransicionou, mas você é gay. Mas eu não era gay lá, porque eu fazia parte da comunidade T, porque hoje eles querem me jogar na comunidade G, sem entender a minha história. Botaram uma outra caixinha. Eles precisam me colocar dentro de uma caixinha. Aí eles olham... Para entender, para entender. Esse é o problema. Essa é uma das caixinhas. Ai... Então as pessoas se desesperam para correr e se encaixar numa caixinha. Que loucura isso. E nem necessariamente, a caixinha é a resposta. Não, porque eu não tenho caixinha. Não quero a caixinha. A caixinha, na verdade, é o preso. A caixinha tem que ser a caixinha de cada pessoa e não tem essa caixinha. Mas é aquela caixinha aqui... Não dá para padronizar uma caixa. A gente não tem como não falar o que a senhora acabou de dizer. Eu vou falar a senhora por respeito, tá? Mas é que a caixinha é política. Então eles acreditam que todos nós precisamos levantar a mesma bandeira política, uma vez que todos nós vivemos uma realidade diferente na sexualidade. Isso é muito sério. E eu não acho justo. Isso é muito sério. Porque você está pegando a identidade de uma pessoa e politizando isso. Você está pegando um grupo de pessoas e usando, literalmente, e matando esse grupo. Agora, imagina... Está trazendo outra felicidade. Imagina a tensão. Porque para transicionar já deve ter sido um sufoco. Aí chegou lá e em algum momento você falou, nossa, não é bem isso. Foi mais fácil. Foi? Porque transicionar você faz um esforço para que as pessoas compreendam a forma como você enxerga o mundo. Agora, quando você destransiciona, eu nasci menino, voltar a ser menino, quem vai dizer contra a minha biologia que eu não sou homem? Mas você acabou de falar que você sofreu preconceito. Não, 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 não. Na volta. Mas para mim, a segurança que eu tenho de dizer que eu sou homem, as pessoas podem olhar. Você é um homem castrado hoje. Mas isso não me faz menos homem do que qualquer homem aqui que tenha o órgão sexual masculino. O menino que tem o negócio. Não me faz diferente deles. Então, aqui eu tenho uma autoafirmação que é um fato. O meu corpo é um corpo masculino. Até porque ser trans não tem nada a ver com a sua genitália. Com órgão genital. É a identificação aqui na cabeça. É isso que eu defendo também. Que o fato de eu ser uma mulher não operada não me torna mais ou menos mulher daquilo que eu me encaixo. É porque a gente está falando de gênero, né? Exatamente. No meu gênero, eu sou uma mulher. O meu corpo não tem a ver com isso. O que é mais louco? Porque essa pauta me fascina muito. Historicamente. Você adora vir aqui, né? Você adora. Porque a luz, é só ela que dá espaço para mim. Você adora. Falar sobre sexo. Enfim, historicamente, os transexuais são vistos como pessoas iluminadas. Como é o terceiro olho. É algo assim, para cima, sabe? E é uma pena a gente não conseguir enxergar isso nessa sociedade. Não, estamos conseguindo. Calma que a gente está conseguindo. As pessoas mais evoluídas enxergam. A gente enxerga, né? Mas assim, só que eu tinha me esquecido que você, então, fez essa transição total. Eu fiz a transição total até porque eu me identificava como uma mulher. Naquele momento. Quando eu faço essa leitura da infância, aquilo que o Léo está dizendo é muito real. Porque eu lembro, Léo, que num Natal específico... É a Léo. Não, não, não. Eu estou falando Léo, né? Assim, porque a conjunção pede. Não por conta de gênero aqui na minha fala. Mas quando eu era criança, eu tenho um irmão mais novo. E ele ganhou uma bicicleta que era colorida. A dele era branca, lilás e azul. E a minha era preta. Quando eu vi aquela bicicleta preta, eu falei, não, fiquei triste. Porque eu queria colorida. Porque tudo dentro de mim me condicionava para aquele lugar feminino. Todas as coisas, a vida inteira, eu transicionei dentro dele. E eu até brinco com as minhas amigas. O mundo feminino é mais feliz. A roupa é mais gostosa. Tem mais coisa para vestir. Tem mais coisa para fazer. É uma realidade, né? Mas é mais complicado também. Não é coincidência que os dois tiveram essa questão aos seis anos. Você viu que os dois... É porque o negócio é aos seis anos de idade? Não é seis, exatamente. Mas existe ali um momento entre quatro e oito. É que a criança para de ser tão... Existe uma consciência. Existe exatamente. Você consegue... Porque a criança é ela mais autêntica a si mesma. Os seus desejos, né? A criança ainda não aprende a questão do limite. Você vê que a Léo foi, tipo, castrada ali naquele momento que ela não poderia ter você a bicicleta e ela a boneca. Segura que eu vou dar um recado. O Festival de Prêmios está de cara nova e cheio de prêmios novos que eu sei que você vai adorar. Coloca aí. Temporada nova do Festival de Prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente à escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale-compras de R$ 3 mil ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas R$ 5 mil no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de R$ 250 mil. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico Festival de Prêmios. É isso aí. Amanhã mesmo você vai poder ganhar vale-compras de R$ 750 mil ou uma Alexa. Incrível, hein? Participe agora mesmo com o Pix. Acesse o QR Code na tela ou o site festivaldepremios.com.br. O mais premiado do Brasil. Você se encantou, você falou pra gente, por uma coisa que você achou. Você acha que você não era de verdade naquele momento como gênero uma menina? E se você não tivesse tido este contato que você falou pra mim, você acha que você não teria tido essa percepção? É. Eu acho que aqui é uma resposta um pouquinho mais longa no sentido de a gente vai aprendendo novas coisas com a vida. Então, o meu começo de aprender, eu queria estar dentro do mundo feminino porque era o meu mundo ideal. Só que quando eu entro no mundo feminino, transiciono com 15 anos, vou vivendo a dinâmica do mundo feminino e sempre fui uma pessoa extremamente feliz. Eu não era uma pessoa depressiva, eu não era uma pessoa pra baixo, eu não sou, eu nunca fui. Eu não era menina quando eu estava menina. Foi, eu vivi o ápice da felicidade naquela vida. E por que, em que momento que você falou, bom, agora não é mais isso? No momento que eu identifico que a forma que eu tenho de encontrar a felicidade não é a partir das minhas conquistas. Não é a partir daquilo que eu acho que é o ponto ideal na minha jornada. Eu preciso de algo que é fora de mim pra fazer com que eu encontre a verdadeira felicidade, que eu não iria encontrar na mudança do corpo. Se fosse assim, uma pessoa que transiciona, ela teria encontrado a solução pros seus problemas. E não é uma realidade. Mas isso é uma forma um pouco simplista, porque é difícil a gente achar... Eu sou uma mulher, digamos, cis e estou heterossexual, porque, de novo, é fluido, né? Ai, quer dizer que você vai brincar um dia. Ah, boa! Com certeza já foi. Tudo sim, viu, hein? Com certeza já foi. Vai provar. A gente brinca, né? Porque a gente erra, literalmente, eu vivo o que eu falo, né? Eu já brinquei do outro lado, sou até avó hoje. Não é? Tá vendo? Olha lá, aprovou e gostou, hein? Mas não é um fator externo que vai nos trazer a felicidade, né? Assim, é o conceito de Freud. A gente é, na verdade, a gente nasce completo. A partir dos quatro meses que você sente, que você sabe que a sua mãe está longe de você, que você precisa dela, que ela te traz a falta, abre-se um buraco. Isso só vai fechar a morte. Então, sempre a gente vai estar à busca de alguma coisa. É assim, quando eu digo aqui que eu estou em busca de algo que é externo... E é isso que nos move, isso é pulsão sexual, isso é gana, isso é gana. É, Freud vai dizer assim, pulsão sexual, você está ou na pulsão para o sexo, ou para a pulsão para outra coisa, mas essa pulsão vai te mover, né? Mas sexual é energia de vida, não sexo. É, super concordo. É energia de vida. Dá motor de arranque. Gente, agora vamos entender a história da Suzana, que chegou a transicionar também, mas se arrependeu depois de alguns anos. Coloca aí. Suzana Simão nasceu menina, mas na adolescência descobriu que queria ser um homem. Primeiro, ela mudou o corte de cabelo e as roupas que usava. O peito me incomodava muito, tipo assim. E teve, na época de eu lésbica machinho, né? Quando as pessoas me confundiam nas lojas, nas ruas, como homem, eu comecei a gostar. Eu ficava muito faceira quando alguém me confundia com a chave que eu era um homem. Foi quando descobriu a transexualidade e a possibilidade da retirada das mamas. Não, eu quero ser homem, ué. Eu sou homem trans. Onde eu fui descobrindo a transexualidade. Fui pesquisar, sabe? E foi dando passo a passo. Tirar peito e ter barba. Após 10 anos vivendo como homem, Suzana se arrependeu e começou a destransição. E agora ela está no palco do Super Pop. Tudo bem, Suzana? Tudo bem, e você? Muito obrigada pela presença. Nossa, eu também gostava. Toda organizada aqui no Super Pop. Suzana, como é que foi a sua infância? A minha infância, eu lembro de uma menina frustrada, que era bem triste. Eu tinha alguma inquietação, mas eu não compreendia. Eu lembro de gostar das roupas dos meus irmãos. Às vezes até vestia escondida. Você se via como menino? Eu não entendia naquela fase, não. Mas eu gostava. Tipo, boneca não me atraía. Eu gostava do carrinho. Interessante isso. Eu queria saber se pessoas cis não gostam de brinquedos outros. Eu não gostava de boneca. Tipo, um menino cis, que é menino e se vê como menino, não pode brincar de boneca. E uma menina não pode dirigir um carro. É muito interessante. Mas é que na nossa época era muito acentuado. A gente está falando de... Mas é interessante isso. Esse tabu por causa de um brinquedo. É uma coisa assim, vamos falar. Eu gostava de brincar de carrinho. E aí? O cérebro se divide em dois. Tem um lado masculino e tem um lado feminino. Então eu sou uma mulher cis. Não gostava de boneca. Eu achava chato. Então isso significa que não necessariamente eu seja trans, só porque você não gosta de boneca, ou que você seja gay. É muito louco isso. Mas de repente o lado masculino do meu cérebro está... Gostava. Estava mais aflorado. Aflorado. Então você tinha essa conexão com o lado masculino das coisas que estavam acontecendo na sua vida. Sim. E em que momento você falou, vou transicionar porque eu me vejo como homem? Quando que foi isso? Na verdade teve um passo a passo, né? E eu vivi relacionamentos heterossexuais. E com 20 anos eu estava vivendo um relacionamento de um namoro de quase 4 anos. Com o hino. Isso. Tá. E eu me peguei gostando de uma moça do meu trabalho. E eu não queria acreditar naquilo. Aquilo foi um desapontamento muito grande. Você ficou arrasada. Sim. Eu chorei muito. Eu ligava para minha mãe. Falei assim, mãe, eu tenho um problema muito sério, mas eu não posso contar o que é. Só ore por mim. Porque eu não tenho mais forças. Mas por que você não se viu lésbica? Sim, eu não queria aceitar aquela situação. Eu vinha de uma igreja bem rígida. E eu não queria aquilo para mim. Mas só que eu não conseguia segurar a barra. E logo em seguida eu fui viver a homossexualidade. E terminou com o rapaz? E foi viver esse grande amor? E tudo bem, até aí estava fácil. Mas em que momento você quis viver esse grande amor como um menino? Então, aí eu achava que eu era lésbica. E daí eu comecei a me questionar que não era só aquilo. Eu comecei a querer mudar a minha aparência. Eu já comecei a cortar o cabelo, vestir traje masculino. E nisso eu notei que a sociedade já começou a me ver como um homem. E quando eu era comparado como um homem na rua, eu comecei a gostar daquilo. Por quê? Aí me chamou minha atenção. Quando alguém me chamava de ele. Isso confundindo com aquilo. Mas eu só vestia, não tomava hormônio nada. Aí onde eu me questionei com uma moça que convivia da mesma forma que eu. E eu falei assim, escuta, os seus seios te incomodam? Ela falou, não. Aí eu falei assim, então, eu acho que eu não sou lésbica, eu sou trans. Aí eu fui fazer pesquisa sobre transexualidade e fui atrás. Gente, eu estou vendo as fotos. Eu estou vendo as fotos. Que gato que você ficou, meu Deus. Que loucura. Olha isso. Olha que lindo. Olha, eu estou chocada, bonito mesmo. E aí você tirou? Tirei. Tirou tudo. E aí ficou, tomou hormônio. Tomou hormônio. Cresceu barba. Cresci barba. Virou, assim, transicionou para um homem. Sim, exatamente. Ficou feliz? Eu fiquei, naquele momento, era o que eu queria, né? Tipo assim, na minha cabeça, se eu tiver uma barbinha fechada, vai ser o auge, vai ser... E foi? Vou estar muito feliz. Claro que sim. Aí depois... Continuou namorando com meninas? Sim. Tá. Aí eu, quando eu tirei... Você se sentia culpada? Por que culpada? Na época, culpado de ser um homem trans por causa da igreja. Tinha o peso da fé da igreja. Porque muitas pessoas já me procuraram falando de destransição. Quando a motivação é religiosa, eu não ajudo. Porque eu acho que as pessoas têm que primeiro se entender ela com ela mesma e não fazer pelos outros. Nem transicionar e nem destransicionar. Por exemplo, é muito comum alguém, por causa de um macho, se transicionar por causa do homem, aí depois se arrepende e quer voltar atrás. Por quê? Porque não fez por si. Isso aconteceu, no bom sentido, comigo. Eu não me transicionei por causa de ninguém. Nem tanto que eu esperei fazer 40 anos para me transicionar. Para eu ter certeza que não foi por causa de homem nenhum, que foi porque eu realmente era aquilo e seria mais feliz. Estou com 52 anos e me sentindo segura e não tenho culpa nenhuma, nem com Deus, nem com ninguém. Eu estou feliz. Você tinha essa culpa? Olha, eu não tinha... No começo eu tinha, né? Até que eu não queria, não queria aceitar. Mas quando eu fui viver homossexualidade e transexualidade, eu fui naquela... Eu estou disposta a pagar esse preço. Tá. E aí, que estava felizinha... Felizinho, né? É. E em que momento você falou, não, então, isso não é exatamente como eu me vejo? Porque foi o que a Tati falou. Existem vários pontos na vida e hoje em dia a gente sabe que cada um pode ser o que quiser a hora que quiser e ninguém tem nada com isso, ok, maravilhoso. Mas para você, é uma decisão de ir e voltar? Deve ser uma decisão complexa. Exatamente. Não foi fácil, né? E para mim é tão surreal falar isso porque eu não esperava destransicionar. Eu sempre fui muito pulso firme. Eu falava, não, eu tenho certeza do que eu quero. E para mim eu ia envelhecer sendo homem trans. Tirou os seios, uma coisa, né? Tirei. Bem importante. As pessoas perguntavam, ah, mas se você se arrepender? E eu sempre falava, poucos dias antes de eu destransicionar, eu falei, eu nunca vou me arrepender. Eu tinha certeza do que eu queria. Mas o que a gente precisa aqui, Léo, pensar quando a gente pensa na religião, é que a religião é uma forma de enxergar o mundo também e é válida. Sim. Ela entra e traz benefícios para um monte de pessoas. O que a gente acha que às vezes ela embate muito com a identidade de gênero e ela força um ponto aqui de destransição. Mas é uma coisa que acontece às vezes natural. Mas eu acho que ela está dizendo, não é só sobre a religião, ela não quer que terceirize a vontade ou a responsabilidade de transicionar ou de destransicionar por um fator externo, o que ela está dizendo. O medo de Deus, por exemplo. Mas, Léo, é que o fator externo não tem como não acontecer. Porque tudo que acontece na nossa vida é um fator externo, porque tudo vem de fora. Não é de dentro da fora? Não, não, tudo que nós vivemos, vivemos a partir de crenças. Isso é um fato. E são coisas que a gente importa. Mas esse fator externo que você está buscando para a sua felicidade, ele viria externamente, mesmo que você estivesse de mulher. Exatamente. E também se o fator externo mudasse, mudasse a igreja. Não, a gente entra num ponto aqui de visão de mundo mesmo. É uma outra visão de mundo que vem agora. E essa visão de mundo, pensando principalmente no cristianismo, ela entra em colisão mesmo, como a forma que a gente se enxergou. Aí a gente olha, agora tem duas realidades em choque. E você tem que fazer uma escolha. Qual que eu vou viver? E aí é uma fala minha. Entre ser uma pessoa trans e ser cristão, eu decidi ser uma pessoa cristã. Há pontos dentro do cristianismo... Há pontos de pessoas dentro do cristianismo que acreditam que dá para conciliar. Há outros pontos que acreditam que não dá para conciliar. Eu sou trans e sou cristã. Porque há pontos e há pessoas que entendem uma visão teológica mais liberal que acreditam que é possível. Outro acredita que não é possível. No seu caso, você achou que não era possível. E quando a gente chega nesse ponto, é porque a gente acredita que não é possível. Por quê? O cristianismo vai dar uma interpretação da realidade do ser humano como ele é. Nessa questão um pouco mais ortodoxa, vai fazer com que a gente não se enxerga separado. Mas, por exemplo, a sua igreja prega que você tem que casar e ter filhos e ser heterossexual? Porque hoje não é possível mais. Não, assim, heterossexual, se eu quero ficar com uma mulher... Mas biologicamente... Não, o filho biologicamente não. Uma vez que eu fiz a cirurgia de um desse sexo. Mas se eu decidi ficar com uma mulher, isso faz um relacionamento hétero. Socialmente, sou um homem, né? E ela é uma mulher. Mas eu fico pensando assim, no que você falou. Mas qual o preço disso? Qual o preço da gente viver com a repressão sexual? Vamos entender a sua vida. Mas você se reprimir o seu desejo, o que está dentro de você, a sua alma... Não vai reprimir depois que você já fez 70 mil vezes, como é o meu caso. Não, não, ok. Mas assim... Reprimir depois de tudo isso de vez, gente? Mas já fiz o tanto que eu tinha que fazer nessa vida? Mas além disso, não tô falando de sexo. É de você ser quem você é. Digamos, viver sua vida autenticamente. Pra você mesmo. Vamos voltar pra Suzana. Calma. Vamos lá, Suzana. Imagina você reprimir isso dentro de você. Qual o preço disso? Terrível. Suzana. E aí tirou, a barba cresceu, tava feliz como homem, tudo ótimo. Em que momento você falou, opa, e aí? Não rolou, não quero mais. E aí, pra ele se livrar da barba, que eu quero entender. Olha, sinceramente, eu não tinha intenção nenhuma de mudança. Eu tava... Tinha... É um caminho bem... Homem gato, tudo certo. Sim. Namorando com meninas, feliz da vida. Sim. E aí? Eu comecei a observar a minha vida. Falei assim, meu Deus, eu sou tão pontual no meu trabalho, na profissão. Mas pra Deus, eu não tô sendo pontual. Eu comecei a me questionar. Eu tava com medo de Deus, tá vendo? A igreja. Tava com medo de Deus, hein? Foi isso? Foi por causa de Deus? Não. Aí, tipo assim... Você falou, meu Deus. Você começou com essa frase. Foi por Deus? Sim. Aí eu não sei que assim, assim, observando assim, que eu precisava de uma disciplina de oração. Falei assim, não, eu só procuro Deus nos perrengues e eu preciso orar, ter uma pontualidade com Cristo também. Mas só que sem intenção de destransicionar. Aí eu comecei a acompanhar as orações do pastor Antônio Júnior. Todos os dias, diariamente, eu comecei a orar, assistir as orações. E conforme eu fui ouvindo as orações, a palavra foi entrando e eu me apaixonei perdidamente por Cristo de uma forma que eu nunca tinha amado antes. Mas você podia se apaixonar perdidamente por Cristo de barba, porque Deus e Jesus, eles reconhecem sentimentos, eles não olham a aparência. Mas é percepção, Léo, não tem como falar essa frase assim, porque é uma percepção dessa realidade. Mas deixa eu te falar uma coisa que ninguém pode contestar quando a gente fala disso. Isso é incontestável. Você é um cara muito inteligente e você vai argumentar, mas pra mim é incontestável. Quando a gente fala de Deus e que nós somos centelhas divinas criadas por Ele, Ele sabe de todas as coisas antes de você nascer. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as... Calma, deixa eu concluir. Ele sabe de todas as coisas. Então, quando eu nasci, quando eu fui criada, antes de eu nascer, Ele já sabia como eu ia morrer, como Ele pode me condenar por qualquer coisa. Agora você vai falar, ah, mas aí tem o livre-arbítrio. Ainda que eu mudasse de ideia mil vezes, Ele já sabia qual seria a minha decisão final. Então, Ele já sabe o que vai acontecer de você. E te amaria por isso. Suzana, de novo, então você mudou porque você se sentiu de alguma forma, vamos dizer assim, impressionada, ou talvez... Impressionada, não. Ou induzida, ou se sentir mal na sua igreja, não? Quando eu, a palavra entrou no meu coração, tudo mudou. Então, sim. Porque aquilo já era uma verdade pra Suzana. Exato. Aquilo ali não é uma verdade só para a Suzana. É isso, Suzana. É uma verdade que várias outras pessoas carregam. Sim. E aí vai esse embate. Essa verdade que ela carregava, depois ela transicionou com essa verdade ainda dentro dela. O que gerou um conflito aqui entre duas realidades. Uma hora, essa realidade da fé suprimiu a outra realidade que ela estava vivendo. Deixa ela falar. Vamos lá. E aí, Suzana, é isso? Você, então, entrou a palavra de Deus e você se sentiu de alguma forma errada? Ou talvez num curso da vida que não era exatamente o que você gostaria? É isso? Quando a palavra de Deus entrou no meu coração, eu vi que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tipo, se Ele fez eu mulher, e eu coloquei na minha cabeça, Deus me fez mulher, Ele escolheu o meu gênero. Não tem como eu nascer homem no corpo de mulher. Deus não é errado. Ah, tem. Bom, mas no caso dela aí... Ah, tem. Não, pra mim não. Porque se você faz uma afirmação dessa, você está jogando na sociedade mais preconceito em dizer que eu estou errada. Exato. Mas ela está falando por ela também, né? Então, mas quando ela joga uma realidade dessa, dizendo que não tem como ter... Não, eu vou contestar. Eu vou refutar esse pensamento. Mas ela pode achar isso. Mas eu vou refutar o pensamento dela. Por quê? Não, você pode dizer que pra você não, mas se ela achar isso... Mas eu estou falando em nome de toda uma comunidade que, assim como eu, se identifica dessa forma e que sofre violência religiosa, violência todos os dias, somos assassinadas por isso, por causa de falas como essa. Eu acho que você tem todo o direito, todo o direito de falar, pra mim, foi assim, mas falar que isso é errado, que Deus não te faria, que Deus te fez mulher, eu tenho que ser mulher? Não, não tem. A gente tem liberdade pra ser o que quiser. Nós somos uma comunidade extremamente maltratada, mal compreendida, que sofre preconceito todos os dias e somos assassinados só por sermos quem somos. Então, uma fala como essa pode ser extremamente prejudicial pra nossa comunidade. Ô, Léo, mas essa fala... Mas como que ela fala de uma forma... Então, pra ela, ela tem que dizer pra mim. É isso, né, Léo? Porque eu entendo o que o Léo tá falando também. Olha, eu só acho assim, Léo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tá falando pra milhares de pessoas que já não tem esclarecimento, porque nós somos, no Brasil, uma ilha de letrados no mar de analfabetos, porque é um golpe político de não dar cultura e educação mesmo. Quando a gente sabe que já tem uma comunidade que é massacrada e a gente vem com um pensamento desse, mesmo que você esteja falando de você, a gente tem que ter a responsabilidade sobre a vida do outro. Porque pra você é uma coisa, mas a sociedade lá fora vai ser massacrada por um pensamento desse. Inclusive, eu acho que você também já deve ter sofrido isso na pele quando você transicionou. Com certeza. Então, você entende que tem que proteger, porque são direitos adquiridos depois de muita luta. Eu acho que é isso traduzindo de uma forma... E é extremamente sério, como a Léo colocou, é extremamente sério, porque existe um trans pelo menos assassinado por um dia no Brasil. É muito bom, eu entendo. E eu acho que a Suzana, você entendeu o que ela quis dizer, porque realmente é uma classe muito, muito sofrida. É que a gente tem o exemplo dos dois extremos, dois cristãos. É bom que aqui a gente tem os dois lados, mas também é um direito dela de realmente achar que pra ela não dá mais certo, é isso? Sim, com certeza. E aí você resolveu voltar pras suas origens. E como é que fez pra voltar pra ser menina? Olha, no começo eu achava que seria uma coisa tão difícil... Mas foi fácil. Mas Deus, ele operou em tudo. Eu acho melhor, a gente vai tentar manter a religião fora, porque aí a gente tá falando de você como pessoa física. Aí você então, perante seus amigos, a sociedade, como você chegou e falou, não, agora eu tenho direito e eu vou agora voltar a ser a Suzana. Como é que foi isso? Ai, foi um... Não foi fácil, né? Porque é uma guerra dentro de você mesmo, né? Você destransicionar, você... Quando eu falei pra minha família, todo mundo... Na verdade, eu acho que eles não acreditaram muito, né? Mas quando eles viram que realmente eu tava disposta a pagar aquele preço da... Você quase falou disposto, hein? Eu ouvi, você quase falou disposto. Tem um homem aí dentro, hein? Mas ela pode voltar a ser homem também se quiser. Claro. E você hoje namora com meninas ou com meninos? Estou namorando com menino. Com menino. Isso. E você gosta de homem? Eu gosto dele. E você se... Não me convenceu, não. Você se permite a gostar de uma menina hoje, se você quiser? Não tenho mais me atraído por meninas. Mas se você se permitiria? Se acontecesse, por que não? É isso. É. Porque você é livre. Porque a sexualidade é fluida. É, e todo mundo aqui é livre. Mas Deus não vai te castigar? Ai, vamos deixar a religião fora. Para também, né? Eu consegui tirar da religião, você tá querendo voltar. Eu já parei. Não, a gente... O que eu tô tentando entender aqui é que todo mundo pode fazer tudo. E essa é a maravilha dos mundos que... No mundo moderno, todo mundo pode fazer tudo e a gente tem que lutar por esse direito. Se não, for roubo. Se não, pode ir, pode voltar, pode ir de novo. A vida é sua, o corpo é seu e cortou, botou, tirou, levantou. Cada um faz como quer, não é mesmo? E você vê como é que atrapalha, né? As regras, assim, da sociedade, independente de religião, etc. Mas a pornografia, por exemplo, o que é mais assistido? 80% da pornografia é com transexual. Ah, é mesmo? Consumido pelo Brasil. Isso não é uma estatística. Também é muito parecida em outros lugares do mundo. Mas aqui no Brasil, a pornografia, 80% da pornografia assistida é de transexual. E é pelo mesmo homem que te xinga de trapeco na rua, tá? É o mesmo conservador que te xinga de trapeco na rua. Ele olha para aquilo e fala... É o desejo reprimido, né? É a repressão. É isso que eu perguntei. A que preço? A repressão é um preço muito caro a se pagar. Porque aí, é isso que a Léo falou. Ao mesmo tempo que se atrai, tem medo, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece... E sofre também, né? E aí, sofre, mas reprime aquilo dentro e vai lá e bate no outro, na rua. Porque eles estão sendo reprimido e reprimir o próximo. Exato. A gente está indo sempre para os extremos. É, a gente está nos extremos, né? A gente tem um ponto de equilíbrio e pessoas equilibradas. Mas a hipocrisia desse mundo é tão grande que o mesmo homem que bate a porta na cara de uma trans é o mesmo que bate a porta do carro para fazer sexo com ela. Exatamente. E não é extremo, sabe por quê? A gente está falando de 80% da pornografia. Ah, não, não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que a repressão... São homens... Eu entendo isso. Mas o extremo no tratado, no extremo como fazer, no extremo no cuidado. É isso que eu estou dizendo. Mas Suzana, hoje você é feliz? Muito feliz. Ah, isso que importa. Pronto. E agora é o seguinte. E a Luísa, uma arrependida... Duas vezes, é isso? Ela transicionou, destransicionou, transicionou de novo. Gente, coloca aí. Eu nasci um menino. Eu comecei a me identificar como uma criança trans aos 12 anos de idade. Desde pequenininha, eu sempre me vi como uma menina. Nunca me vi como um menino. Então eu gostava de coisas de menina, gostava de boneca, gostava de cabelo grande, gostava de rosa. Gostava de coisas de menina. Eu comecei a minha transição aos 18 anos. Eu comecei a minha transição quando eu comecei a tomar hormônios. Aí comecei a trabalhar, comecei a fazer procedimentos estéticos. E aí comecei a ver que eu era uma mulher e eu queria ser a mulher que estava dentro de mim. Eu fiz uma faixa de 12 procedimentos, mais ou menos. Entre silicone, harmonização, lipoaspiração. Vários procedimentos. Eu voltei atrás da minha transição porque eu fiquei com síndrome do pânico, ataque de ansiedade. E nesse período eu procurei ajuda e me orientaram que essa vida que eu vivia era errada. Então eu desisti da minha transição. Fiquei como menino durante quatro anos. E nesse período foi muito difícil para mim porque eu tinha muito medo de voltar a transicionar. Porque eu me olhava no espelho, eu não me enxergava, às vezes eu caía no choro, eu não sabia comprar roupa. Eu não sabia me vestir como um homem. Então eu não me enxergava como um menino. E eu já estava entrando em depressão por estar querendo ser um homem. Na verdade eu não era. Eu nasci um menino, fiz a minha transição para ser uma menina, desisti, virei menino e desisti e voltei a ser uma mulher que eu sou hoje, a Luísa. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Luísa, você? Bem-vinda. Nossa, você sabe que aqui no Super Pop é difícil a gente ter uma coisa diferente. Um caso que a gente não... Essa aqui é a primeira. Você viu que legal essa história? A Luísa, você nasceu Luís, é isso? Isso mesmo, Luan. Nasceu Luísa, em algum momento você se identificou como Luísa? Sim. Foi difícil essa primeira transição? Não, não, Lu. Foi muito tranquila, porque assim, como a Léo estava falando mais cedo, desde criança eu sempre me entendi como menina. Aos meus seis anos eu me via como menina. Seis anos? Esses seis anos é o marco. É o marco. Tanto que, graças a Deus, Lu, eu nasci numa família que sempre me aceitou. Isso é maravilhoso. E assim, eu me lembro que com seis anos, o sonho da minha vida era ter uma Barbie grávida. Uma Barbie grávida? Eu nunca vi uma Barbie grávida. Tem Barbie grávida? Tem, eu nem sei se existe mais. Eu não sei se existe Barbie grávida. E aí a minha irmã, ela grávida de nove meses, Lu, foi atrás de uma Barbie grávida pra mim no Brás. E aí chegou com essa Barbie grávida pra mim. Você amou? Nossa, eu amei. Então assim, a minha família... Te recebeu de braço a bordo. Muito, muito. Isso faz tanta diferença. E eu nunca... Lu, de verdade, eu tenho 36 anos, eu nunca tive problema com a minha sexualidade. Olha que maravilha. Ao contrário de todas aqui que falam, ah, eu sempre tive... Claro, eu passei por muita dificuldade na minha vida, eu apanhei na escola. Tanto que eu parei de estudar muito cedo, porque eu apanhava na escola por as crianças não me aceitarem como trans. Ó, Luísa, mas se você tá me dizendo que você nunca ficou na dúvida sobre a sua sexualidade, como que de menino foi gênero menina, depois voltou pra menino e depois voltou pra menina? Então você tá dizendo que ter uma vida que você for aceita é ainda mais confusão ainda. Sim. Valeu fluido. Tô confusa. Quando eu completei 30 anos, Lu, eu comecei a ter ataque de pânico e ansiedade. Tá. Eu sei que a gente não quer entrar numa pauta religião. Mas você já tinha feito a transição. Já tinha feito a minha transição, já tinha feito minhas cirurgias, tudo. E aí, fiquei com esse problema de pânico, ansiedade, essas coisas todas, e procurei uma igreja. Tá. E quando eu cheguei na igreja, me falaram que eu tinha um demônio no corpo, que eu precisava me libertar. Imagina só, né, Lu? Você, com problema de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, um pastor vira pra você e fala que você tem um demônio no corpo... Você, pra aquilo, pra você... Nossa. Acabou comigo. E aí, foi isso que fez você destransicionar pra menino de novo? Foi isso, porque eu tinha medo. Você, então, tinha já feito a operação? Não, não fiz ainda, Lu. Não fiz. Você, hoje você, só pra gente entender, você namora com meninos ou meninas ou com os dois? Eu namoro com meninos. Tá. E aí, você voltou pra ser Luiz? Isso. Aí, eu fui pra igreja. Acho que com um mês, eu já tirei o silicone, já cortei o cabelo, já tirei tudo, né? Mas aí, você destransicionou por motivação religiosa. Por medo de Deus. É, procurando uma saúde mental. Uma saúde mental. Através da religião. Tá, mas aí, você namorava com meninos ainda? Com meninos. Tanto, Lu, que eu tinha um relacionamento de quatro anos, quando eu cheguei na igreja. Com um homem. E assim, com um homem. Eu falo pra todo mundo que esse namorado que eu tinha, era o namorado que toda mulher pediu pra Deus. Era maravilhoso. Maravilhoso. O cara me respeitava. Me assumiu como trans. É, legal. Né? Me assumiu pra sociedade. Então, assim, eu tinha uma vida estável. Tanto financeiramente, como psicológica. Mas, uma época da minha vida, eu acabei tendo esse problema de... E você terminou com ele? Pra ir pra igreja. Terminou com ele? Ele era um amor da sua vida? Nossa, foi uma das piores... Nossa, triste. De todas as renúncias que eu fiz... Não dá pra procurar ele agora? Ele casou. Não tenho mais contato com ele. Tá. Aí, você, então, voltou pra ser Luiz. E quanto tempo demorou pra você ver que aquilo não era pra você? Quatro anos. E como foi essa volta? Foi muito dura? Pra eu voltar a ser trans? Tipo, essa aceitação de você entender. Porque, assim, operou, tirou, colocou. É uma coisa... Nossa, Lu, foi difícil, viu? Foi muito difícil. Porque, assim, esses quatro anos que eu fiquei na igreja, eu tinha muito medo de Deus. Eu achava que, a qualquer momento... Lu, pra você ter uma ideia. Quando eu pegava o metrô e eu via um homem bonito... Meu Deus. Começava a rezar. Eu começava a rezar. Eu começava a falar com Deus. Eu faço isso também. Eu faço isso também. Eu falava, Senhor de Israel, me ajuda. Nossa, isso era uma tortura. Porque era a sua natureza. Era a sua natureza saindo pelos poros, gritando, não era? E aí você ficava desesperada. Olha que coisa. Eu ficava desesperada. Quantas vezes... Começava a rezar. Fiz jejum, oração, campanha de Israel. Então, tudo que você imaginar, eu fiz. Eu não estou rindo. Corrente de oração. Sexta-feira forte. Tudo que você imaginar, eu fiz. E não deu certo. Continava com aquele tesão no gato. Nada rezou. Porque tesão é uma coisa que você pode rezar para todos os céus. Quando bate, não tem o que tire. Estou errada? Quando entrava, um pastor maravilhoso de bonito. Ela falava misericórdia. Era bem isso mesmo. Não tem que tratar, tipo, que tesão é uma coisa incontrolável. Exato. E você associa o desejo, que é algo... Gente, é o motivo pelo qual a gente está no universo. Eu falo que tesão é sagrado. É natural. É natural. Então, você pega algo assim e associa com algo tão negativo, com a repressão. Então, é trazer uma energia de luz, literalmente, de nascimento. Que é uma coisa gostosa, de vida. De vida, de prazer, de pulsão, como uma coisa negativa. É a culpa. Coitada, o Luiz, então, olhava para os boys bonitos e quase morria. Quase morria, né, Luiz? E aí? Aí, vivendo aquela tortura, né? E você pegava a mulher na época? Não fiquei com ninguém. Não conseguia. Fiquei quatro anos sem ninguém. Eu sou hétero, mas eu não quero ninguém. Lu, o que me pegou de verdade foi que o pessoal da igreja começou a cobrar para eu namorar. Ainda tinha isso? Aí começaram a me cobrar. E você tem que encontrar uma mulher para o seu testemunho ser completo. Porque eu virei uma celebridade da igreja. O ex-travesti que foi para a igreja e virou homem. É isso. Teve um documentário esses tempos e eu fiz uma resenha em cima do documentário. E a gente precisa olhar que esses casos acontecem. Mas não é. São todas as pessoas. Quando você vai para a evidência na igreja, logo no começo, já está ali um problema na igreja mesmo. E eu tenho feito essa crítica. Porque a pessoa não se conhece ainda. Saiu de um momento de euforia, de um momento de mudança. E agora ela já vai para um holofote. Ser um porta-voz de uma bandeira. E você não sabe nem o que é ainda. Eu acho perigoso. É perigoso. A gente precisa ter maturidade para saber o que vai falar. Porque entra no caso que você disse. A gente tem uma defesa aqui de uma mudança de vida. Mas tem uma comunidade que sofre. Então a gente precisa saber o que está falando. E isso acontece muitas das vezes com pessoas imaturas. Aí acontece essa transição e destransição. Aí, Luísa, quatro anos. Quatro anos na igreja. E como é que você falou? Não vai dar. Só não vai dar. Lu, eu me olhava no espelho. Eu não me conhecia. Muitas das vezes. Se você pegar fotos minhas da época da igreja, eu tinha um olhar triste de semblante caído. Porque eu vivia uma renúncia. Nossa, vocês estão olhando, olha. Eu vivia uma renúncia. Bonito também, né? Bonito. Bonito. Então, mas você não se reconhecia. Não me reconhecia. E quando que falou, não, não vai, agora não vai dar. Namorar com meninas, agora só não vai dar. Foi contigo? Porque assim, aí chegou uma época que eu tinha muito medo de Deus. Porque hoje eu entendo que o problema de pânico, ansiedade é uma fase. Tá. E essa fase passou. E aí? E eu caí, tipo, meu, o que que eu fiz? Você voltou para a sua realidade. Aí a Luísa chegou. Eu fui impulsiva, né? Porque eu precisaria, sim, ter procurado um psicólogo, uma ajuda psiquiatra. Uma ajuda profissional. Uma ajuda profissional. Um profissional. Eu fui direto para a religião, né? Lu, eu não critico, de verdade. Eu não critico quem faz isso. Sim. Mas existem igrejas que aceitam, gente. Só para a gente estar na mesma página. Sim. Um por cento. A gente não está aqui criticando religião. Mas eu acredito que alguma igreja entenda a liberdade de ser. Eu acredito nisso. Lu, tem? Tem. A Lana é uma pastora. A Lana é a única que aceita. Cidade e refúgio. Cidade e refúgio. Mas eu vou te contá-lo que quando eu desisti de frequentar essa igreja que eu ia, eu frequentei outras. Sim. E passei uma palhaçada dentro das igrejas. Porque, de verdade, um lugar que era para me acolher, me afastou. Então, hoje eu tenho meu tete-a-tete com Deus, sabe? Eu falo, olha, eu e o Senhor e pronto. E aí, quem que te ajudou a entender que você era Luísa e que tudo bem, que você ia ser amada por Deus e você tem direito de ser o que você é? Meu psicólogo. Olha, Lu, a Luísa, se não fosse esse caso especificamente pela, digamos, pressão da igreja que ela estava, ela seria realmente o meu exemplo de vida. Muito bom. Tipo, queria pegar ela e andar com um chaveirinho. Olha como é fluido. A gente pode fazer esse movimento de ir, vir, vir, vir. E ok, tá tudo bem. Mas rolou uma pressão pra ela. Rolou uma pressão. Então, tirando a questão da pressão, né? Se tivesse sido só ela, mas rolou uma... Seja igreja, sociedade, como ele falou. Se é uma coisa de você, tá tudo bem. E você entendeu e aí botou de volta peito, fez tudo. No mesmo mês. E você também, quando decide, vai, né? Eu sou muito intensa, Lu. Na hora que decide, agora é tira, bota, faz tudo. É, não, já no outro dia, já falei, ó, vou comprar um mega ré. Eu lembro, Lu. E seu cabelo era lindo quando cortaram. É, eu sempre tive o cabelo grande. Lu, foi muito engraçado que um dia antes, eu... Antes de eu tomar essa decisão de voltar, na verdade, não foi do dia pra noite. Quatro anos. Foram um ano. Porque no começo, que eu estava na igreja, eu tomei essa decisão pra não voltar mais. Eu falei, não, eu sei, eu vou renunciar. Eu não quero mais isso pra minha vida. Eu vou até o fim. E dá-lhe reza, quando eu vi os gatos, né? E dá-lhe oração, jejum, campanha, e aí fui. Mas chegou uma época que ficou difícil. E eu tinha medo de procurar os pastores da igreja. E eu sabia, Lu, que se eu fosse procurar eles, eles iam falar que eu tava com demônio. Ia começar a orar na minha cabeça. Eu tava cansada disso, sabe? Mas ela tá falando de um recorte específico, né? A gente não tá falando mal de religião nenhuma. Eu tô levando isso de uma maneira leve, porque a gente tá falando da história dela. Quem quer acreditar que a religião faz isso, faz aquilo, tem todo o direito. Eu vou dizer isso, porque senão amanhã ela está criticando. Não, cada um faz como quer. Ela não quis e saiu e voltou. E é um direito dela. Como tem gente que quer ficar na religião e sair e vai ficar... Lu, é o que eu sempre falo, né? Nas minhas redes sociais, pras pessoas que me procuram. Eu falo, gente, a minha vida, o meu DNA, sou eu, Luísa. É, você 100%. A sua vida é sua. O seu particular com Deus é você e Deus. Então, toma conta da sua vida. Vive a sua vida que eu tomo conta da minha. É isso aí, Luísa. Eu só acho assim, a gente tem que ter bastante responsabilidade nisso que a gente fala, porque muita gente me procura pra falar de destransição. E eu vou dando corda pra ver se a motivação é religiosa. E por que eu falo pra tomar cuidado? Porque todo mundo que eu conheço, e ela tá aqui, a Luísa tá aqui, pra provar minha teoria, que destransicionou por medo de Deus, se arrependeu. Aliás, qualquer medo. A pessoa não deve ter nenhuma motivação. Se você faz por alguém, pelos outros... Não dá. Sempre você vai se arrepender. Qualquer coisa de fora. Assim como gente que também transicionou por causa de homem, aí depois perdeu o homem, aí se arrepende, aí volta. Porque a gente tá falando que não pode transicionar por fatores certos. Tem que ser por você, não importa se é religião, homem, família. Agora é complicado, né, Léo? Porque quando você fala de transição, é diferente de, por exemplo, sexualidade, que a gente pode andar na linha e não tem hormônio, não tem cirurgia, você pode andar e passear. Transição, esse que é o lance, né? Porque aí começa, por exemplo, a fazer a mudança... Seja hormonal, não tô falando nem de cirurgia. Ele cortou. Ele é um caso mais extremo, mas vamos dizer... Você se arrepende? Mas mesmo... De ter a cirurgia? É, de ter... Não, eu não me arrependo porque a cirurgia faz parte da minha história. É, sim. E eu não jogo a minha história no lixo. Porque essa é a história que me trouxe até aqui. Eu só tô sentada aqui de frente com você por conta da minha história. Então eu não jogo ela no lixo. Eu vou ter conseguido trabalhar em isso. É, eu só... E, mas, hoje, eu tenho uma nova concepção e eu acredito que o corpo não é um problema. A gente precisa lidar com o verdadeiro desafio que está dentro do nosso coração. Claro. E que cada pessoa vai dar o nome de uma coisa. E aqui, aí, tá pra cada um chamar aquilo que te motiva de fazer aquilo. Mas você conseguiu trabalhar isso muito bem. Consegui. São 10 anos, né? Faz 10 anos. Tem 10 anos que eu destransicionei. Eu passei 12 anos de transicionado. Tenho 10 anos de destransicionado. Graças a Deus, nunca pensei em transicionar de novo. Bendita hora que eu me vi livre. É isso aí. Estamos de volta. E hoje eu estou aqui no Super Pop falando de liberdade. Eu acho que esse programa não é um programa que falamos de sexualidade. Sim, de liberdade de ser, estar. Aliás, eu sempre falo que em português, o verbo to be, que em inglês é uma coisa só. Em português é ser e estar. Então, a gente pode ser e estar diferentemente em momentos diferentes da vida. Eu adoro isso. Olha, hoje foi um programa muito especial. Primeiro, porque eu entendo que as pessoas têm essa liberdade. Eu acho muito bonito. Segundo, que eu achei muito legal você falar que você foi muito bem recebida pela sua família. Isso é uma coisa que a gente se sente bem em ouvir. É raro isso. É raro. E é muito legal. Então, parabéns pra você, pra sua família. Talvez elas tenham realmente te dado, as pessoas da sua família, essa liberdade de ir e voltar. E ir de novo e voltar. Se quiser ir de novo, é um problema seu. Então, parabéns. Eu não conheço a sua família, mas muito legal. Obrigada, Lu. Muito obrigada, Luísa. Você, então, está aqui representando a sua liberdade. Eu adorei, viu? Obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contando a minha história. Eu gostei bastante. E está muito bonita, viu? Obrigada. Tatia, muito obrigada. Obrigada a você, Lu. Você tem que vir sempre aqui pra esses programas. Eu estava com saudades. Você é a única pessoa na televisão aberta que abre essa discussão e isso é impagável. Então, vou ver sempre. E você está com os colchões de fora, hein? Pois é. É um pouco demais. Eu queria agradecer também, Robert. Robert, você sempre traz um discurso de amor aqui. Isso é muito importante. Muito obrigada, de verdade. Obrigada a você, Lu. É bom estar aqui com vocês. Eu adoro esse tipo de conversa. Ainda mais quando a Eleonora está aqui do meu lado, solteira, gata, feliz da vida. Eleonora, muito obrigada, meu amor. Ai, meu Deus. Solteira à procura. Está certíssima. Olha, quero agradecer mais uma vez. Quando alguém me para na rua e fala assim, eu não aceitava meu filho, mas vendo você na Luciana de Mendes e a Luciana de Mendes falando sobre o assunto, passei a aceitar, eu chego à conclusão que não é só na igreja que se salva vidas, não. Aqui no Super Pop também. Salva mesmo. É normalização. As pessoas falam isso pra mim. Olha, minha avó não entendia, minha mãe não entendia e eu fico muito feliz em poder ajudar uma pessoa sequer que queira mudar e que queira ser feliz. Eu acho que felicidade é uma coisa imprescindível pra todos nós e todo mundo merece, né? Então eu queria agradecer a todos vocês e pregar uma coisa que é muito bonito, liberdade. Você ser livre, você libera a pessoa pra ser livre também. Olha que maravilha. Um beijo, obrigada. Tchau. 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 Tchau.